Olá pessoal, neste vídeo iremos tratar do coeficiente global de transferência de calor no tópico de teoria básica dos trocadores de calor da disciplina de operações orientadas 2 conforme já comentado em vídeos anteriores, juntamente com a equação do balanço de energia a equação da taxa de transferência de calor, essas equações formam o core de avaliação térmica desses equipamentos sendo que na equação da taxa de transferência de calor nós temos dois termos que precisamos definir bem que serão utilizados ao longo de toda a avaliação térmica dos trocadores de calor um deles é o coeficiente global de transferência de calor e o outro é a diferença média de temperatura a diferença de temperatura média é verdadeira, como veremos nos próximos vídeos trata-se de uma média logarítmica da diferença de temperatura então vamos lá o objetivo desse vídeo, por mais que pareçam ser muitos objetivos mas veremos que muitos deles se relacionam então conseguiremos percorrer todos eles neste vídeo sem ser de forma, sem tornar a aula muito cansativa então o primeiro objetivo será compreender o conceito de resistência térmica segundo, compreender o conceito de rede de resistência térmica definir o conceito de coeficiente global de transferência de calor veremos aqui que nós temos essencialmente dois tipos de coeficiente global de transferência de calor o local e o médio definir o conceito de diferença média de temperatura também temos a diferença de temperatura local e a diferença de temperatura média reduzir a equação para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor e reduzir a equação para o cálculo da temperatura de parede bem, então a primeira coisa que nós temos que ter em mente quando vamos avaliar a rede de resistência térmica o fluxo de calor em qualquer tipo de sistema nós podemos fazer uma analogia com a corrente elétrica o fluxo de corrente elétrica então temos aqui um circuito elétrico onde nós temos aqui nas pontas representando os potenciais certo? e entre cada, nos extremos de cada resistência elétrica nós temos também o valor do potencial lembrando que é o potencial na verdade a diferença de potencial que vai fazer com que o fluxo elétrico ele ocorra então tem que haver essa diferença de potencial que faça que nós tenhamos uma corrente elétrica atuando sendo que ao longo do circuito elétrico nós temos resistência, focos de resistência elétrica que isso vai fazer com que, como o nome já diz vai fazer com que esse fluxo seja mais lento nessas etapas nessas zonas de resistência de forma análoga nós podemos imaginar um circuito térmico então o fluxo de calor calor nada mais é do que a energia sendo transferida por conta de uma diferença de temperatura neste sentido a diferença de temperatura que será a nossa diferença de potencial para o calor, que será a força motriz para o fluxo de calor tendo, conforme já enunciado pela segunda vez da termodinâmica que o calor irá fluir da temperatura maior para a temperatura menor ao longo desse fluxo de calor na direção desse fluxo de calor podemos ter algumas zonas de resistência de resistência ao fluxo de calor fazendo com que nessas zonas a transferência de calor seja mais lenta ocorra de forma mais reduzida então fazendo uma analogia tendo que a corrente elétrica ela pode ser calculada pelo potencial a diferença de potencial sobre a soma das resistências que como então nós temos um circuito em série isso aqui basta apenas somarmos cada resistência elétrica que tem entre os potenciais então fazendo analogia entre o sistema elétrico entre o circuito elétrico e o circuito térmico nós temos que o calor a taxa de transferência de calor ela é análoga à corrente elétrica o potencial a diferença de potencial no circuito térmico é a diferença de temperatura então seria o análogo a diferença de potencial elétrico e a soma das resistências térmicas é análoga à soma das resistências elétricas então veremos que a equação de taxa de transferência de calor ela tem podemos olhando para a equação de taxa de transferência de calor fazer uma analogia ela pode ser organizada do tipo potencial diferença de potencial sobre o somatório das resistências então de forma genérica nós temos que a corrente elétrica ela é a diferença de potencial elétrico sobre o somatório das resistências elétricas de forma análoga nós temos que a taxa de transferência de calor ela é igual à diferença de temperatura sobre o somatório das resistências térmicas então antes de entrarmos nos objetivos propriamente ditos desta aula como por exemplo definir e equacionar o coeficiente global de transferência de calor nós precisamos aderir a algumas hipóteses com o intuito de simplificar o nosso raciocínio então primeiramente vamos imaginar aqui um trocador de calor escoando com escoamento contra a corrente também podemos as hipóteses adotadas também chegaríamos nos mesmos resultados se considerássemos por exemplo um trocador escoando de forma com fluxo paralelo então nesse sentido nós temos aqui o fluido quente simbolizado pela cor vermelha o fluido frio aqui uma parede separando o fluido quente do fluido frio e aqui nós vamos fazer uma análise nesse elemento de área nessa área diferencial aqui eu estou falando aqui de uma área do trocador de calor lembrando aqui que o sentido que nós estamos adotando a nossa convenção vai ser que a área ela aumente da esquerda para a direita então nesse ponto aqui seria o ponto zero e no final do trocador seria a área total considerado já a área total então as primeiras hipóteses que devemos adotar para podermos chegar nas conclusões que se trabalha com essas conclusões que são feitas as análises térmicas dos trocadores de calor é preciso que nós façamos essa tomemos essas hipóteses previamente então primeiro o trocador de calor opera em estado estacionário isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores no balanço de energia considerando o estado estacionário nós já eliminamos o termo de transiência conforme já vimos na aula anterior perdas de energias para vizinhança são negligenciáveis então deixa eu ir colocando aqui para ter em mente o que cada hipótese dessa simboliza então aqui acho que vocês devem lembrar da aula anterior seria esse termo aqui igual a zero essa primeira hipótese e as perdas de energia para a vizinhança são negligenciáveis é que no balanço de energia considerando a troca de calor entre o trocador de calor e a vizinhança o que a taxa de transferência de calor seria igual a zero lembrando aqui eu estou falando trocador vizinhança certo? porque sabemos que há troca térmica entre os fluidos a hipótese 3 que não há fontes de energia nas paredes ou nos fluidos ou seja não há reação química não há efeito joule nem nada do tipo aqui também nós temos que esse calor não teremos a geração digamos de energia considerando na verdade a reação química ocorrendo o efeito joule coisa do tipo ocorrendo então isso aqui também vai fazer com que o único tipo de transferência de energia que irá ocorrer no equipamento será calor indo do fluido quente para o fluido frio certo? a temperatura de cada fluido é uniforme em toda a seção transversal do trocador de calor o que eu estou querendo dizer com isso? estou querendo dizer com isso que se por um acaso eu pegasse esse trocador de calor e pegasse a seção transversal dele ou seja cortasse ele de forma perpendicular ao fluxo eu teria posso considerar que a temperatura seria a mesma em toda aquela seção isso quer dizer que a nossa variação de temperatura ocorrerá apenas nesse sentido aqui tá bom? no sentido não teremos temperatura ocorrendo variação de temperatura ocorrendo no sentido transversal tá bom? desculpa no sentido vertical no caso do trocador de calor a quinta hipótese é que a resistência térmica é distribuída uniformemente em todo o equipamento o que eu estou querendo dizer com isso? estou querendo dizer que a resistência por área no trocador de calor então vamos imaginar que tenhamos peguemos esse elemento diário aqui no meio do trocador e depois nós peguemos outro elemento diário no início do trocador por exemplo nessa região aqui isso quer dizer que a resistência o somatório das resistências térmicas são iguais independentemente são iguais as resistências térmicas unitárias digamos assim por área elas são iguais independentemente de onde a gente colete essa amostra tá certo? então considerando o mesmo elemento diário o valor da resistência térmica será o mesmo independentemente de onde eu retire onde eu considere esse elemento diário e qual parte do trocador eu considere mais uma a hipótese a condução a condução de calor na direção do fluxo ela é ignorada ou seja só temos condução de calor no sentido vertical aqui conforme a gente pode observar aqui na figura nós não temos fluxo de calor na forma condutiva nesse sentido aqui então a gente vai considerar que todo fluxo de calor entre os fluidos ocorre no sentido perpendicular ao fluxo não há mudança de fase nas correntes ou ocorre mudança de fase AT e P constantes o que estamos dizendo só temos aqui o caso de calor sensível envolvido quando a variação de temperatura dos fluidos sem mudança de fase ou a mudança de fase a temperatura e pressão constante então por exemplo teríamos aqui algum tipo de vapor saturado entrando por exemplo e teríamos na saída uma água líquida saturada o que faria com que em toda essa etapa aqui seria considerado que a temperatura dessa corrente em transição de fase seria constante oitava hipótese que iremos adotar é que os coeficientes de película e o coeficiente global de transferência de calor são constantes ao longo do equipamento o que isso quer dizer para cada elemento diária que nós estamos pegando aqui no trocador de calor nós teremos aqui esse fluxo de calor que esse fluxo será de acordo com os coeficientes de película do fluido quente e do fluido frio veremos que teremos outros pontos que devemos considerar mas por ora vamos olhar apenas isso que eles juntamente com outros termos que nós temos aqui como por exemplo a resistência da parede de incrustação eles irão formar o coeficiente global de transferência de calor e esse coeficiente global de transferência de calor essencialmente ele varia ao longo do trocador de calor só que como hipótese simplificadora para os nossos objetivos aqui nós iremos considerar que esse coeficiente de película como vocês viram em disciplinas anteriores como transferência de calor e massa por exemplo esses coeficientes de película eles são função por exemplo das propriedades e da temperatura também dos fluidos então como essa temperatura ela varia ao longo do trocador essa temperatura no sentido do comprimento do trocador porque a gente está considerando que transversal ela é constante para cada parte então necessariamente esses coeficientes de película e consequentemente o coeficiente global de transferência de calor eles vão variar mas como hipótese simplificadora iremos considerar que eles são constantes em todo o trocador de calor a hipótese 9 é que o calor específico do fluido quente e do fluido frio eles são constantes o que também essencialmente não é verdade uma vez que as temperaturas variam como essas propriedades são funções dessa propriedade o calor específico é função da temperatura então isso aqui trata-se apenas de uma hipótese simplificadora porque essencialmente essas propriedades variam com a temperatura essa propriedade varia com a temperatura e 10 a área de transferência de calor A é distribuída uniformemente sobre cada fluido o que isso quer dizer? quer dizer que supondo que peguemos essa diferencial da área independentemente da parte do trocador de calor mas a área que será englobada nessa diferencial de área no fluido frio será a mesma independentemente de que local do trocador de calor eu atribuir essa diferencial de área tanto para o fluido frio tanto para a parede como para o fluido quente tá ok pessoal? bem então a partir das hipóteses adotadas vamos agora organizar as equações que iremos utilizar para análise térmica de trocadores de calor na verdade estamos iniciando nessa organização porque o foco principal dessa nossa aula será definir e gerar as equações para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor a formulação completa das equações de trabalho podemos chamar assim para análise térmica de trocadores de calor que são as mesmas para o projeto de trocadores de calor será realizada ao longo dos próximos vídeos então vamos lá primeiramente vamos realizar aqui o balanço de energia nesse elemento de área tanto para o fluido quente como para o fluido frio considerando como uma das hipóteses que adotamos que calor não fluirá do equipamento para a vizinhança ou seja todo o calor envolvido partirá do fluido quente para o fluido frio sabendo que considerando que o elemento ele opera a pressão constante é razoável admitirmos que a variação que a taxa de transferência de calor é igual a variação de entalpia do fluido então teremos esse tipo de balanço de energia para o fluido quente e esse tipo de balanço de energia para o fluido frio dessa forma a variação da entalpia como calor específico é considerado constante também foi uma das uma das hipóteses que consideramos nós temos que a temperatura na saída do fluido quente será igual TQ menos D TQ porque ele vai ter um incremento de temperatura DTQ aqui do fluido quente então essa aqui é a temperatura digamos temperatura de saída do fluido quente para esse elemento de controle vamos chamar assim TF menos TQ que seria a temperatura inicial dessa forma nós temos que DQ partindo do fluido quente será igual a menos CPF D TQ como acabamos de demonstrar de forma análoga também temos podemos fazer o mesmo tipo de balanço no fluido frio então o balanço de energia pode ser dado dessa forma aqui isso porque assumimos algumas hipóteses como por exemplo o calor específico ele é constante o calor específico e não há perda de calor para a vizinhança considerando esses termos aqui que nós iremos chamar de capacidade térmica que vai ser a vazão máxima vezes o calor específico de cada fluido certo então aqui nós temos aqui a definição de capacidade térmica tá bom esse termo aqui é muito utilizado em análise de trocadores de calor uma vez que a vazão máxima como o trocador de calor a gente considera que ele opera em regime permanente e o calor específico ele também é constante então essa capacidade térmica também será constante em todo equipamento capacidade térmica de cada fluido certo então nós temos que o calor que o essa diferencial da taxa de transferência de calor ela pode ser dada em função dessas capacidades térmicas do fluido quente e do fluido frio já a equação diferenciada da taxa de transferência de calor ela pode ser dada da seguinte maneira onde nós temos aqui o coeficiente global de transferência desculpa nós temos aqui o coeficiente global local de transferência de calor como havíamos comentado em slides anteriores para cada elemento de ar nós vamos ter um coeficiente global de transferência de calor característico o que esse coeficiente global de transferência de calor representa ele contabiliza todo o circuito térmico os fenômenos envolvidos no circuito térmico entre o fluido quente e o fluido frio então veremos nos próximos slides que partindo do fluido quente nós vamos ter fenômeno aqui de convecção do fluido quente para a parede muitas vezes tendo uma camada incrustante que vamos comentar mais na frente essa camada incrustante vai gerar uma resistência então aí é outro mecanismo que deve ser contabilizado posteriormente nós temos a parede depois outra camada incrustante depois depois de o trocador de calor operar por muito tempo aparece essa camada incrustante também no fluido frio assim como no fluido quente e posteriormente o efeito convectivo no fluido frio tá bom então isso pode ser dado dessa maneira onde a força motriz para essa transferência de calor será a diferença de temperatura mais uma vez importante notar que nós estamos falando dessa diferença de temperatura local porque iremos ver nas próximas aulas que a média dessa diferença de temperatura tem um formato específico que é a média logaritmo que nós vamos ver nas próximas aulas vamos deduzir isso e aqui a diferencial diária então nós temos aqui que a diferencial da taxa de transferência de calor ela pode ser dada por isso onde aqui nós temos o coeficiente global local de transferência de calor a diferença de temperatura entre o fluido quente e o frio e a diferencial da área então agora integrando a equação do balanço de energia nós vamos ter que como a capacidade calorífica o calor específico dos fluidos são considerados constantes então a capacidade térmica também é constante fica fácil de fazer a integração do balanço de energia para ambos os fluidos tendo que aqui nós temos a temperatura de entrada do fluido quente menos a temperatura de saída do fluido quente vezes a sua capacidade térmica toda vez que referenciarmos um estamos nos referindo a temperatura de entrada e o número dois a temperatura de saída então como a temperatura de entrada do fluido quente ela é maior do que a temperatura de saída do fluido quente nós fazemos a diferença de entrada menos de saída do fluido quente já para o frio do frio nós fazemos a temperatura de saída menos a temperatura de entrada uma vez que a temperatura de saída do fluido quente vai ser maior do que a temperatura de entrada já a integração da equação da taxa de transferência de calor vai ser dada por isso daqui, por essa equação 7. E aí, nós temos dois termos que nós vamos nos dedicar um tempo para podermos definir cada um. Nesse vídeo, nós iremos tratar do coeficiente global de transferência de calor médio. Então, a coeficiente global, deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar aqui, coeficiente global médio de transferência de calor. E aqui, nós veremos nos próximos vídeos, que trata-se de uma média das diferenças de temperatura ao longo do trocador, que vai ser mais popularmente chamado de M-D-T-L, M-L-D-T, que é a diferença logarítmica média, média logarítmica das temperaturas. Veremos isso com mais detalhes nos próximos vídeos. Vamos nos ater a definir e entender bem o conceito de coeficiente global de transferência de calor, local e médio. O local, é fácil de analisar. Primeiro de tudo, por que eu estou falando do coeficiente global? Como eu já disse em vídeos anteriores, em slides anteriores, eu estou considerando já todos os fenômenos envolvidos, todo o circuito térmico envolvido nesse elemento de área. Então, eu vou ter o coeficiente global local em cada área, em cada elemento de área desse do trocador de calor. Ele vai ser variável, obviamente, porque as propriedades variam com a temperatura, mas é uma das hipóteses que estamos considerando, uma hipótese razoável para a maioria das aplicações, é que esse coeficiente global pode ser considerado constante. E aí, considerando esse coeficiente global constante, fica mais fácil de nós fazermos essa integração aqui, tá bom? Para termos o coeficiente global médio de transferência de calor, o coeficiente global de transferência de calor médio. De forma análoga, nós também temos essa média das diferenças de temperatura ao longo do equipamento, que são parâmetros muito importantes para serem avaliados no projeto e na análise de performance de trocadores de calor. Na verdade, todo o equacionamento vai girar em torno desses dois termos aqui. Então, no final das contas, quais serão os tipos de problemas que nós teremos? Nós iremos querer calcular a taxa de transferência de calor e as temperaturas de saída dos fluidos, quente e frio, respectivamente. Então, essas duas dessas variáveis, geralmente, é a que será requerida nos nossos problemas. E elas são funções dessas outras variáveis aqui, como nós podemos ver. As temperaturas de entrada dos fluidos e suas capacidades térmicas. Isso aqui são condições operacionais do equipamento, enfim, isso aí é do processo. E aqui nós temos variáveis relacionadas ao trocador de calor, propriamente dito. Então, aqui nós temos qual vai ser o tipo de material que está presente no trocador de calor, isso está envolvido, isso está presente, por exemplo, no coeficiente global de transferência de calor. Qual a dimensão do trocador de calor, isso aqui está implícito aqui, na verdade está explícito aqui na área que o trocador de calor vai ter, na área térmica do trocador de calor, a área de troca térmica. O arranjo de escoamento, se vai ser contracorrente, paralelo, se vai ser multipasso, enfim, como já definimos em vídeos anteriores. E outros detalhes que veremos nas próximas aulas, tá certo? Então, em síntese, os tipos de problemas envolvendo trocador de calor que iremos ter aqui, será disso. Teremos que calcular, por exemplo, a temperatura de saída dos fluidos, a taxa de transferência de calor. Que, por sua vez, isso é função, por exemplo, da área do trocador de calor. Só que no momento em que eu não tenho a área do trocador de calor, não tenho o meu trocador de calor pronto, ele não existe ainda, ou ele não foi projetado ainda, eu tenho que atribuir valores para isso daqui, iremos ver isso com mais detalhes, né, para poder fazer o ranqueamento da melhor alternativa de trocador de calor, né, o tipo, o tamanho e tudo mais, né, e que vai estar incluso nesse parâmetro A, que, consequentemente, influencia o parâmetro U, né, o coerce de global de transferência de calor, e a todas as outras variáveis, né, então, a análise, né, e o projeto de trocador de calor, ele pode ser resumido, obviamente, por esta expressão aqui, né. Então, vamos agora, né, definir esses termos que trabalhamos anteriormente. Então, reanjando aqui a equação de transferência de calor, só para lembrarmos qual é essa equação de transferência de calor que nós estamos falando, estamos falando dessa equação aqui, no caso, da forma diferencial, certo? Aqui eu estou falando do coeficiente global local de transferência de calor, né, global local de transferência de calor. Nós podemos definir, né, a média das diferenças de temperaturas por esta expressão aqui. O que que é essa média das diferenças de temperatura? É apenas, eu considero, é como se eu tivesse, né, uma média de temperatura, né, no caso, uma média das diferenças de temperaturas, porque nós iremos ver na próxima aula, que essas diferenças de temperatura ao longo do trocador de calor, ela não é constante, né, é uma diferença média de temperatura, né, uma média das diferenças de temperatura, em que eu, empregando nas minhas equações de balanço, na equação de transferência de calor, eu mantenho a conservação de energia, tá bom? Então, quando formos definir, deduzir, na verdade, a expressão para esse delta Tm, né, ou delta Tln, que nós iremos utilizar mais na frente, que faz referência à média das diferenças logarítmicas de temperatura, nós veremos que utilizaremos, né, como ponto de partida, o balanço de energia, tá bom? E as hipóteses adotadas no início deste vídeo. Mas, né, iremos nos concentrar agora, né, na definição do coeficiente global de transferência de calor médio, que ele nada mais é um coeficiente global de transferência de calor, como se eu pegasse todos os coeficientes locais, né, de transferência de calor, fizesse essa integração aqui, dividisse pela área do equipamento, eu obteria esse coeficiente global de transferência de calor médio, tá bom? Então, vamos lá. Considerando, né, a nossa equação da taxa de transferência de calor, aqui contabilizando pelo coeficiente global de transferência de calor médio, e a média das diferenças de temperatura média, certo? Se eu considero esse meu valor aqui constante, né, ou seja, o meu U global, ele vai coincidir com o U local, eu tenho como calcular, né, a minha diferença média de temperatura a partir dessa expressão aqui, né? Então, isso fica bem mais simples do que essa expressão aqui. Já visto aqui, aqui dentro, né, eu tenho termos como U local, tá bom? Então, já aqui, né, nós já saímos, por exemplo, da utilização do U, do U, né, do coeficiente global de transferência de calor. E aí, né, nós chegamos na equação de transferência de calor a partir do U, né, do coeficiente global de transferência de calor médio, que é o mesmo que o local, né? Apostando, né, apostando não, desculpa, adotando a hipótese de que o coeficiente global de transferência de calor, ele é constante. Se ele é constante, né, ele vai ser o mesmo do que a soma de todos os coeficientes globais, né, aquela, na verdade, aquela integração lá, dividindo pela área, né? Se eu pegar essa equação aqui, por exemplo, se todos eles são iguais, né, eu vou ter, no final das contas, a... e se ele for constante, na verdade, né, se ele for constante, ele sai dessa integração aqui, e eu vou ter a integral de DA, vai ser A, dividido por A, eu vou ter U. Então, U vai ser igual a UM, né, coeficiente global médio, o coeficiente de transferência global de... o coeficiente global de transferência de calor médio vai ser igual ao coeficiente global de transferência de calor local, ok? E isso, veremos nos próximos slides, isso facilita muito, né, o nosso trabalho para as equações de trabalho que iremos organizar, tá ok? Então, bem, então, vamos agora, né, começar a partir dessas hipóteses, quais hipóteses? Que, por exemplo, o coeficiente global médio de transferência de calor ou o coeficiente global de transferência de calor médio, ele é constante, né, então, ele é igual ao coeficiente global de transferência de calor local, né, então, ele é constante, isso é uma hipótese, né, isso não é rigorosamente verdadeiro, mas, para uma boa parte dos projetos, isso pode ser considerado verdade, né, pode ser, é uma hipótese razoável a ser adotada. Então, vamos agora tentar encontrar uma expressão para o coeficiente global de transferência de calor, certo? Então, para isso, nós precisamos detalhar, né, o circuito térmico presente em um trocador de calor. Então, vamos para essa ilustração aqui. O trocador de calor, como nós já consideramos aqui desde o início do nosso curso, né, primeiramente, vamos tratar dos recuperadores de calor, né, então, os recuperadores de calor, de um modo geral, ele vai ser constituído, né, as partes que são comuns a todos os recuperadores de calor, é uma corrente de um fluido quente, outra corrente de um fluido frio, né, aqui, mais uma vez, esquematizando os fluidos operando em contracorrente, mas esta análise também vale para um trocador operando em fluxo paralelo. Entre o fluido quente e o fluido frio, eu tenho uma parede, né, na maioria das vezes uma parede metálica, mas há trocadores de calor que tem outros tipos de, que são desenvolvidos com outros tipos de materiais, certo? E, com o passar do tempo, esses trocadores de calor, né, o lado em que tem a parede de contato com o fluido, isso por diversos tipos de fenômenos, que iremos detalhar um pouco mais em aulas futuras, pode começar a ter a formação de incrustações, né, pode ser na forma de corrosão, pode ser na forma de um lodo em cima da superfície, né, metálica, enfim, e essas incrustações, né, tanto no lado quente como no lado frio, elas geram, né, resistência térmica, tá bom? Sendo isso um fator considerável no projeto de trocadores de calor, tá bom? Então vamos lá. Então só para poder explicar melhor aqui o que nós temos nessa ilustração, nós temos aqui o fluido quente, né, uma temperatura TQ, essa, o fluxo de calor, ele vai, ele vai ocorrer nessa direção, obviamente, do fluido quente para o fluido frio, vamos ter uma temperatura do, a temperatura do fluido quente na incrustação, né, uma TQI, que vamos chamar aqui, essa incrustação vai ter essa dimensão aqui, nessa espessura, sigma QI, vamos denominar assim, obviamente que no início da operação do trocador de calor não existe essa incrustação, né, veremos isso com mais detalhes quando formos tratar exclusivamente de incrustação, mas com o passar do tempo, né, essa incrustação ela vai aumentando, né, por conta de diversos fatores que podem ocorrer ali, até o ponto que essa incrustação tem um limite e que o trocador de calor tem que parar para poder ser feita a limpeza no equipamento, né, então, tanto no lado quente como no lado frio, vamos ter essa incrustação, né, então, temos aqui a temperatura TQI, né, temperatura TQP, que já é a temperatura da parede do lado quente, né, a espessura da parede, aqui do trocador de calor, a temperatura já na parede do lado frio, a temperatura da incrustação do lado frio, né, e a temperatura do fluido, né, no seu, digamos, no seu seio, né, temperatura do fluido frio aqui, e aí nós temos aqui essa diferença de temperatura entre o fluido quente e o fluido frio, certo? Então, nós poderíamos simbolizar esse circuito dessa forma aqui, temos a temperatura quente, né, fazendo aqui aquela analogia com o circuito elétrico, temos aqui a temperatura quente, a resistência convectiva do fluido quente, a temperatura do fluido quente na incrustação, a resistência convectiva, desculpa, a resistência da incrustação no fluido quente, né, do lado quente, a temperatura quente da parede, né, temperatura da parede do lado quente, a resistência, né, ao calor na parede, temperatura da parede no fluido, no lado frio, resistência da incrustação no lado frio, temperatura da incrustação no lado frio, resistência do fluido frio, né, a resistência convectiva, e a temperatura do fluido frio. Então, de forma, né, utilizando aquele conceito que nós vimos no, no, em um dos primeiros slides, né, de, na analogia entre circuito elétrico e circuito térmico, nós temos que a diferença, a diferencial, né, a ciclemento de fluxo de calor, né, taxa de calor, pode ser dado dessa maneira, né, então aqui nós temos os potenciais, né, ele vai ser igual a, o fluxo de calor vai ser igual a isso aqui, né, a esse potencial dividido pela resistência, que é igual a esse potencial dividido pela resistência, e assim sucessivamente, né, e de forma global nós temos isso daqui, que o fluxo de calor, ele pode ser dado pela temperatura do fluido quente, menos a temperatura do fluido frio, né, lembrando, estamos falando aqui de uma, de uma, de um elemento diário, tá bom? Então esse U aqui, que aparece aqui, será o coeficiente global de transferência de calor local, né, atenção nisso. Aqui nós temos esse, essa diferencial das resistências, né, a equivalentes, tá bom? Seria o somatório dessas resistências aqui, né, então fazendo aquela analogia com o circuito elétrico, como nós já vimos, né, aqui nós vamos ter a diferença de potencial, e aqui o somatório das resistências térmicas, né, então isso aqui, como já vimos também, é igual a isso daqui, né, aqui a equação de transferência de calor através da parede, né, taxa de transferência de calor. Então, pessoal, a partir da equação 15, nós podemos obter, né, uma relação entre a, o coeficiente global de transferência de calor, aqui nós estamos tratando do coeficiente global de transferência de calor local, e as resistências térmicas, né, então, U, é esse termo aqui, U sobre DA, né, ele é o recíproco, né, das resistências equivalentes, né, esse aqui é DA, tá bom? Então, quer dizer o quê? Que quanto maior é esse meu termo aqui, U vezes DA, né, maior será, né, a taxa de transferência de calor, né, pois ele é o inverso, né, da resistência, tá certo? É como se fosse uma espécie de condutância térmica, né? Então, nós temos aqui, né, o equacionamento, como a gente poderia considerar, aqui, de um caso bem geral, tá bom? Aqui, porque eu já estou considerando aqui que vocês têm um conhecimento de transferência de calor, né, que vocês já percorreram essa disciplina, onde nós temos, né, mais uma vez aqui, vamos lá, aqui nós temos o termo relacionado à resistência convectiva do fluido quente, tá bom? Aqui nós temos a resistência convectiva do fluido frio, aqui a resistência de incrustação do fluido quente, a resistência de incrustação do fluido frio, né, do lado frio, do lado quente, e aqui a resistência da parede, né, de forma diferencial. E aí, é importante a gente lembrar aqui, né, veremos isso com mais detalhes na frente, que é mais comum encontrarmos o termo que deve ser contabilizado das incrustações na forma de fator de incrustação, tá bom? Que é como se fosse a resistência da incrustação, que é o equivalente a isso aqui, tá certo? Isso aqui é um termo, né, aqui a gente está usando o i, né, Então, vamos deixar isso aqui de forma mais adequada. Deixa eu apagar aqui. Acertam aqui. Isso aqui é como seria contabilizado isso aqui. Geralmente é encontrado em tabelas, né, como iremos ver com mais detalhes quando formos tratar das resistências de incrustação, né, do fator de incrustação de modo geral. Tá bom? Então, esse termo aqui, esses dois termos, né, botamos aqui a equação da forma mais geral possível, eles estão relacionados, né, tanto esse aqui, esse eta, né, e esse eta aqui, relacionados à eficiência das aletas, né, considerando aqui no caso de tubos, né, ou placas que sejam aletadas, né, aletadas no lado quente e aletadas no lado frio. Supondo que essa eficiência das aletas, né, sejam aletas diferentes, por exemplo. Certo? Para tubos planos, né, lisos e placas também planas, né, placas lisas, esses termos aqui são iguais a 1. Tá certo? A resistência da parede, como iremos ver mais à frente, ela depende da geometria do sistema. Ok. E aí, né, considerando que a área, né, distribuída, a área de troca térmica, né, ela é distribuída uniformemente sobre cada fluido, isso aqui a gente viu na hipótese 10, isso aqui, né, essa etapa, entender bem essa etapa é importante para podermos utilizar, né, o coeficiente médio, né, o coeficiente global de transferência de calor médio a partir do cálculo similar ao realizado anteriormente para o coeficiente global de transferência de calor local, né, então, tendo essa, que a área é distribuída uniformemente sobre cada fluido, né, e eu já comentei o que isso quer dizer, deixa eu apagar aqui, eu já comentei o que isso quer dizer, né, quer dizer que independentemente desse elemento de área onde eu pegar no trocador de calor, né, a diferencial da área de, do fluido quente, do fluido frio, do fluido p, terá a mesma dimensão, tá certo? Independentemente de qual parte do trocador de calor que eu pegar, contanto que seja a mesma dA, né, pois essa área de transferência de calor era distribuída uniformemente, eu não vou ter nenhuma zona onde a minha, a área de transferência de calor em alguma das partes seja maior do que outras, por exemplo. Então, tendo isso, né, a minha equação para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor assume essa forma aqui, né, que eu tenho que a minha, esse meu quociente aqui, de 1 sobre o A é igual a esses termos aqui. Mais uma vez, resistência, isso aqui é o equivalente, né, a RQ, que é a resistência convectiva do fluido quente, a resistência da incrustação do fluido quente, resistência da parede, né, resistência da incrustação do fluido frio e a resistência do fluido frio, né, convectiva do fluido frio. O detalhe, pessoal, veremos, né, que o maior problema, né, de projeto, né, as maiores incertezas de projeto, conforme você já viu também em transferência de calor, estão nos coeficientes de película, tá bom? Pois esses coeficientes de película, né, os coeficientes de película que vamos, geralmente, calcular por correlações, né, o do fluido quente e o do fluido frio e esses valores aqui, né, na forma de fator de incrustação, como veremos com mais detalhes, geralmente são valores tabelados e apresentam também uma incerteza bastante acentuada, né, juntamente com o coeficiente de película do fluido quente e do fluido frio, que depende da geometria, né, vai ser obtido através de correlações, então, temos que utilizar isso de forma muito consciente, utilizar a correlação para esses parâmetros de forma muito consciente para não haver problemas de superdimensionamento ou subdimensionamento de equipamentos. Então, né, tendo, né, aquela, uma das hipóteses que adotamos foi que o coeficiente global de transferência de calor e os coeficientes de película, né, os coeficientes de convecção são constantes e uniformes ao longo do trocador de calor. Assim, né, o meu coeficiente global de transferência de calor médio, que vai ser o que a gente vai calcular daqui para frente, né, em pouco momento a gente vai falar do coeficiente global de transferência de calor local, mas é importante vocês saberem a origem de tudo, né, que a gente está utilizando aqui de equações, ele pode ser obtido a partir dessa expressão aqui, né, então, 1 sobre o coeficiente global de transferência de calor médio vezes a área, qual área? A área de troca térmica vai ser igual à resistência equivalente, né, o somatório das resistências do circuito elétrico, tá bom? Como nós podemos ver aqui, nós temos aqui, né, mais uma vez, só relembrando, eficiência da letra do lado quente, eficiência da letra do lado frio, coeficiente de película no lado quente, coeficiente de película no lado frio, aqui, esse termo aqui vai ser mais comum encontrarmos, né, na forma de fator de crustação, certo? Esse termo aqui também, tá bom? Vai ser mais nessa forma aqui, que nós iremos ver que na literatura ele é mais referenciado como RF, né, certo? E aqui o, o, a resistência do frio-frio. E aí, só lembrando, né, aqui é o caso geral, vai ter muitos problemas que iremos considerar o sistema sem a letra, então esse termo aqui já é igual a 1, né, há alguns casos, né, nós temos como simplificar alguns termos desse, né, o coeficiente global de associação de calor pode ser simplificado como iremos ver adiante. Então, né, só para podermos recapitular, nós temos que cada termo desse, né, equivale a resistência convectiva do fluido quente, tá bom? Aqui, esse coeficiente de película aqui, nós temos o coeficiente de película médio, né, então esse termo aqui está relacionado ao coeficiente de película médio. No entanto, como estamos considerando que o coeficiente de película, ele é constante e uniforme ao longo do trocador de calor, né, daqui em diante iremos trabalhar da seguinte maneira, tá bom? Apenas como o H do fluido quente, o H do fluido frio, né, e assim por diante. E aí, né, a resistência da parede, como eu havia comentado, vai depender da geometria, né, do nosso sistema. No caso de paredes planas, né, nós temos que a resistência da parede vai ser igual a o quê? A espessura da parede sobre a condutividade do material, né, da parede, vezes a área, né, transversal ao fluxo de calor. Isso aqui, para o caso de uma parede monocamada. Deixa eu colocar aqui, aqui, uma parede monocamada. E aqui, uma parede multicamada, onde aqui eu tenho que considerar cada camada, né, e a a condutividade térmica de cada camada, tá bom? E nós temos aqui uma simbologia, né, uma ilustração de como seria esse sistema, né. E aqui, né, nós temos a resistência da parede, no caso de cascas cilíndricas, né, que isso aqui são tubos, né, no caso de tubos. Aqui também, mais uma vez, para monocamada e aqui para multicamada. Só um detalhe, pessoal, eu tô, boa parte desse equacionamento que nós vimos nessa aula, né, uma aula até um pouco exaustiva, de muitas equações que nós estamos vendo, mas é mais com o intuito de mostrar de onde cada coisa está surgindo, tá bom? As equações grifadas em vermelho, né, marcadas em vermelho, em vermelho, são as equações que nós iremos utilizar bastante daqui para frente, tá bom? Nos problemas, né, de aplicação mesmo, né, de análise térmica e projeto de, projeto térmico de trocadores de calor, tá certo? Mas isso aqui, até o momento, é apenas uma revisão do que vocês viram em transferência de calor, não é isso? Então, aqui nós temos a resistência térmica, né, da parede, para uma casca cilíndrica, para um tubo, né, considerando aqui o número de tubos, o comprimento do tubo, a condutividade térmica do material, né, o diâmetro externo e o diâmetro interno do tubo. E aqui, já considerando, esse termo aqui, para cada camada, né, para cada camada do sistema, tá bom? Então, pessoal, um detalhe que devemos levar em consideração, né, devemos nos ater bem a isso, é que é o seguinte, toda vez que falarmos de coeficiente global de transferência de calor, implicitamente, né, se esse termo, se esse termo estiver sozinho, ele deve levar em consideração, né, deve indicar qual é a área, né, de transferência de calor que está sendo considerada. Isso por quê? O, a condutância térmica, né, podemos dizer assim, a, que é esse produto, do coeficiente global de transferência de calor vezes a área, ele é igual, independentemente da área que eu estou considerando, tá certo? Se é a área do frio do quente, do frio do frio, ou a área da parede. E aí, né, quando as áreas são diferentes, né, esses coeficientes globais de transferência de calor não são iguais. Onde pode acontecer isso, por exemplo, em um tubo, né, a área de, supondo que o frio do quente esteja escoando por dentro do tubo e o frio do frio por fora do tubo, a área de troca térmica do frio do quente será diferente da área de troca térmica do frio do frio. Neste sentido, o coeficiente global de transferência de calor, ele vai depender da área que estamos considerando. Isso por quê, né, pegando aquelas equações, né, da, onde nós tínhamos um sobre o A, né, e passando, né, considerando, passando aqui no caso do frio do quente, né, a área quente passando o A para o lado direito, né, nós vamos ter essa expressão aqui, tá bom? Onde cada termo desse, como nós podemos observar aqui, esse termo aqui, por exemplo, é o quê? É a resistência térmica convectiva do frio do quente, né, por área, né, então, uma resistência dividida pela área, né, da mesma forma aqui nós temos o quê? A resistência, né, aqui no caso o fator de incrustação, né, a resistência da incrustação do lado quente, certo? A resistência da parede por área, também, a resistência da incrustação do frio do frio, né, o fator de incrustação do frio do frio, e aqui, a resistência convectiva do frio do frio por área, né, note que aqui, esses termos aqui não aparece a área do frio do quente, por quê? Né, quando eu faço aquela divisão, né, aqui eu tenho o termo de área, quando eu passo a área pra cá, eu tenho a eliminação da área do, da área do lado quente, né, de forma análoga também para o lado frio, né, então eu posso ter o meu coeficiente global de transferência de calor baseado na área do frio do quente, e o meu coeficiente global de transferência de calor baseado na área frio. Bem, outro parâmetro importante de termos conhecimento é o valor da temperatura na parede, né, esse valor, ele é importante para, sabemos, por exemplo, zonas de estresse térmico, avaliar, né, coeficientes de ebulição e condensação, além de que, para algumas correlações de, coeficientes de película, há um termo, né, de correção da viscosidade, como iremos ver mais na frente, né, a razão entre a viscosidade do fluido e a viscosidade do fluido na temperatura de parede, né, é importante termos esse valor da temperatura de parede, o qual pode ser obtido facilmente, né, a partir dessa, da seguinte relação, na verdade, a origem, né, da relação que nós vamos ter aqui no final desse slide, ela parte dessa, da relação de que o fluxo de calor, né, que é o fluxo de calor que sai do fluido quente, que passa do fluido quente, né, para o fluido frio, ele é igual ao fluxo de calor do fluido quente, né, menos a temperatura de parede do fluido quente, mais as, as resistências equivalentes, né, entre a temperatura de parede do fluido quente, a temperatura do fluido quente, desculpa, e a temperatura de parede no fluido quente, né, do lado quente. Assim também, a temperatura do fluido frio e a temperatura de parede do fluido frio. Como podemos observar aqui, nós vamos ter esses dois tipos de resistências. A resistência convectiva do fluido quente e a resistência convectiva da incrustação do lado quente. De forma análoga, a resistência convectiva do fluido frio e a resistência de incrustação do lado frio. Então, como o fluxo de calor que passa pelo fluido quente é o mesmo que passa pelo fluido frio, esses valores serão iguais. A partir disso, considerando uma parede muito fina ou de alta condutividade térmica, podemos considerar que a temperatura de parede do lado quente é a mesma temperatura de parede do lado frio. Esses valores são iguais. Isso ocorre quando, por exemplo, a resistência da parede é desprezível. E isso é consequência, na verdade, de uma condutividade térmica muito alta ou de uma parede muito fina. Ou de ambas as situações. Nesse caso, nós temos que a temperatura de parede seria igual. Do lado quente e do lado frio seria apenas uma temperatura de parede. Seria dada por essa expressão aqui. Em função da temperatura do fluido quente e do temperatura do fluido frio. Resistência convectiva do fluido quente. Resistência convectiva do fluido frio. E os fatores de incrustação. Que são as resistências de incrustação do lado quente e do lado frio. Ademais, considerando que, por exemplo, o tocador de calor no início de sua operação, quando não há incrustação ainda, não temos ainda essa resistência de incrustação, nem no lado frio e nem no lado quente, a temperatura de parede pode ser facilmente calculada por essa expressão aqui. Onde nós temos aqui a temperatura de parede, a área e o coeficiente de película no lado quente, a área e o coeficiente de película no lado frio. E a eficiência das aletas no lado quente e no lado frio. E aí, para podermos finalizar essa análise do coeficiente global de transferência de calor, vamos ver aqui o cálculo do coeficiente global de transferência de calor para tubos, que é a maior parte dos trocadores de calor que iremos estudar nesse curso. Terão esse tipo de geometria, como, por exemplo, o trocador de calor bitubular, o trocador de calor casco e tubos. Então, é importante vermos como avaliar o coeficiente global de transferência de calor para esse tipo de geometria. Tendo em mente que nós temos um fluido, por exemplo, isso aqui não é uma... sempre verdade, né? Sempre o fluido quente vai escoar pelo tubo interno, mas para esse caso específico aqui, vamos considerar que o fluido quente escoa pelo fluido interno, pelo tubo interno, né? E aqui vamos ter um fluido frio do lado externo do tubo interno, certo? Isso aqui seria mais ou menos a configuração de um trocador de calor bitubular, o qual iremos ver com mais detalhes nas próximas aulas. Então, nós teríamos o calor escoando, né? O calor fluindo do fluido quente para o fluido frio, né? Então, de dentro para fora. E o circuito térmico seria mais ou menos dessa maneira, né? Considerando um trocador de calor, né? Um tubo novo, né? Ele ainda não teria incrustação. Então, teríamos aqui a temperatura, né? Vamos simbolizar aqui o I como temperatura interna e o O, né? De out, o I de in, né? No inglês vai ser mais comum vocês encontrarem assim. A temperatura interna e o TO, temperatura externa, né? Quando eu digo externa, não é a temperatura desse lado aqui. Eu estou falando externa a esse tubo que estamos analisando, tá bom? Então, nós vamos ter a resistência convectiva interna, no caso aqui, a resistência do fluido quente, resistência da parede, né? E a resistência convectiva externa. Bem, aqui nós temos a expressão, né? Para as expressões, na verdade, para o coeficiente global de transferência de calor em um tubo, né? Lembrando que da figura que nós estamos analisando, estamos analisando o tubo interno, tá bom? E, como podemos observar aqui, né? Nós temos o coeficiente global de transferência de calor, né? Considerando a área externa, né? E aqui o coeficiente global de transferência de calor considerando a área interna. Como já havíamos comentado anteriormente, né? A área de transferência de calor prioritária, né? Na verdade, a área de transferência de calor, a convenção utilizada, né? Na maioria dos casos, é a área de transferência de calor externa, né? Essa é a área de preferência. Então, a maioria dos problemas, quando tratados sobre o coeficiente global de transferência de calor, né? Em tubulações, estamos falando da área de transferência de calor, né? O coeficiente global de transferência de calor baseado na área externa do tubo, tá certo? Então, aqui nós temos a contabilização, mais uma vez, da área da resistência convectiva externa, né? Estou falando dessa região aqui. A incrustação externa, o coeficiente, desculpa, a resistência da parede, né? Dessa parede aqui, tá bom? Então, a resistência da incrustação interna e da resistência convectiva interna. Lembrando, mais uma vez, que quando formos tratar de incrustação, será muito mais comum tratarmos do, no lugar de termos, esse termo aqui, por exemplo, HF, né? Aqui é F de Fouling, né? Como a gente tem o subscrito I, que indica o interno, vamos utilizar, a partir de agora, para a incrustação, né? Esse subscrito F. Então, vai ser mais comum encontrarmos dessa maneira aqui, né? Então, o F do externo, né? Então, aqui a resistência, né? O fator de incrustação, no caso da região externa do tubo. E aqui seria o fator de incrustação da região interna do tubo, né? Esse termo aqui é muito difícil da gente quantificar, digamos assim, em termos de correlações ou coisa do tipo. É mais fácil encontrarmos valores de fator de incrustação, né? Iremos tratá-los com mais calma depois. Mas esses valores aqui são geralmente tabelados, baseados em experiência de antigos projetos, tá certo? Então, para tubos, a preferência é de utilizar coeficiente global de transferência de calor baseado na área externa. Então, né? Baseado na equação que nós acabamos de obter para o coeficiente global de transferência de calor em tubos, nós podemos fazer algumas simplificações. Obviamente que essas simplificações também podem ser feitas em outros tipos de geometria, né? Como iremos trabalhar mais com trocadores de calor que apresentam geometria tubular, né? Em suas configurações, iremos apresentar essas simplificações para esse tipo de sistema, tá bom? Então, o primeiro tipo de simplificação que nós temos é o caso de um tubo plano limpo, né? Toda essa sentença indica simplificações que podemos fazer. Tubo plano limpo construído com metal de alta condutividade. Então, vamos lá. Quando eu falo de tubo plano, eu estou falando que ele não apresenta a letras, né? Então, aqui de tubo plano, eu já tenho que, né? O meu eta, né? Da eficiência das letras é igual a 1, tá certo? Quando eu falo de tubo limpo, eu estou dizendo o quê? Um trocador de calor que ainda não apresenta incrustações. Então, isso quer dizer que os RFs, o RF e o RF 0, né? eles serão iguais a zero, certo? Construído com metal de alta condutividade. Isso aqui implica que a nossa resistência da parte de parede, ela é negligenciável, né? Ela é próxima de zero, tá ok? Por conta da alta condutividade do metal, né? Então, tendo a partir daquela expressão que nós obtemos para o nosso coeficiente global de transferência de calor, né? Considerando o tubo plano e limpo, considerando aqui a nossa resistência de parede próxima de zero, né? Porque esse termo aqui é muito alto, então esse número aqui tende a zero, né? E aí nós teríamos que o nosso coeficiente global de transferência de calor, né? Mais uma vez, baseado na área externa, ele poderia ser dado apenas tendo como variáveis os coeficientes de película, né? E as dimensões do tubo, tá bom? Lembrando que esses coeficientes de película, para os nossos propósitos, eles serão obtidos, né? Por correlações empíricas, tá certo? Que dependem da geometria, né? Dependem, por exemplo, da geometria do sistema e das propriedades dos fluidos, né? Propriedades, deixa eu colocar aqui, fluidos. Certo? E aí, geralmente, são as maiores, uma das maiores fontes de incerteza no projeto de trocadores de calor, juntamente com os fatores de crustação. Então, vamos adiante. E aqui, no caso, de um tubo plano, né? Limpo, com parede muito fina, né? E aí, eu tenho o mesmo tipo de situação, né? A minha resistência de parede é praticamente zero. Como o tubo, ele é plano, né? Eu tô falando que o meu eta é igual a 1, meus coeficientes, né? Meus fatores de crustação são iguais a zero. E, como o meu termo, né? A minha parede, ela é muito fina, né? Esse termo, D0, que nós temos aqui, por exemplo, D0 sobre DI, eles são praticamente a mesma coisa, né? O que faz com que essa razão de D0 sobre DI, mais uma vez, né? Parede muito fina, indica que D0 sobre DI é aproximadamente igual a 1. Então, teremos aqui um coeficiente de película ainda mais simples, né? Uma expressão ainda mais simples, sendo função apenas da... Desculpa, o coeficiente global de transferência de calor, né? Sendo função apenas dos coeficientes de película interno e externo do tubo. Bem, outro conceito muito importante, né? Que ele acaba sendo gerado a partir de uma simplificação da equação do coeficiente global de transferência de calor é o conceito de resistência de controle. Então, vamos imaginar, né? O nosso... A equação para o cálculo do coeficiente global de transferência de calor, aqui com todas as partes presentes, né? A resistência convectiva, de constração da parede, constração interna e convectiva externa... Interna, desculpa. Lembrando, pessoal, que se outro tipo de resistência estiver presente no sistema, por exemplo, alguma resistência de contato entre a letra e o tubo, né? Ela deve ser adicionada aqui nesse cálculo, tá certo? Então, aqui é o caso mais comum, né? Utilizado para cálculo de projeto, né? Considerando as incrustações, as resistências convectivas é a de parede. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, né? Que a nossa parede, né? Que a resistência de parede seja muito pequena, né? Seja desprezível. E também, né? Os fatores de constração sejam desprezíveis. Na verdade, desprezível não quer dizer que seja igual a zero. Quer dizer que há algum desses termos aqui, certo? Vai haver algum desses termos aqui que é muito maior do que a soma dos outros termos, né? Então, um exemplo que a gente teria, né? Adotando essas hipóteses aqui, nós teríamos ainda a influência dos coeficientes de película interno e externo, tá bom? E teríamos o caso, também mais uma hipótese aqui, seria o seguinte. O coeficiente de película interno sendo muito menor do que o coeficiente de película externo. Como exemplo que nós temos aqui, tá certo? Então, né? Em um caso em que nós temos um desses termos muito maior do que os outros termos, né? Podendo em torno, estou falando coisa de em torno de 75%, 80%, né? Para cima. Esse termo, ele é que vai controlar a transferência de energia. Então, um exemplo aqui. Nós temos essa região aqui, né? Com o coeficiente de película igual a 10, e essa região aqui com o coeficiente de película, né? Igual a mil. Por exemplo, isso aqui pode ser o caso de uma região com gás, né? E uma região aqui do lado externo do tubo, né? Por exemplo, com água ou com algum líquido. O gás, por natureza, ele transfere calor de forma menos eficiente do que o líquido. Então, né? Quem vai controlar o fluxo de calor, no final das contas, vai ser essa, será essa resistência aqui. A resistência, no caso aqui desse fluido que está interno ao tubo, né? No caso aqui, por exemplo, um gás. Então, né? A resistência total, né? Desse sistema é praticamente, né? A resistência de controle, vamos chamar assim, né? Que quem vai controlar no final das contas, esse fluxo de calor será o item de maior resistência, né? Que no caso, consequentemente, de menor coeficiente de película. A resistência total, então, é praticamente igual à resistência de controle, né? Do fluido de controle. E aí, quando ocorrem esses casos, né? É que torna-se importante, né? A utilização, por exemplo, de aleitas, né? Porque o melhor tipo de... O menor coeficiente global de transferência de calor, né? O melhor coeficiente global de transferência de calor é aquele em que a taxa de transferência, né? A resistência de transferência, desculpa, a resistência térmica é praticamente a mesma entre os fluidos, né? Porque aí não teremos nenhum fluido que irá trabalhar, né? Como, digamos, que irá dificultar essa transferência de calor, né? Então, é por isso que, geralmente, em sistemas em que nós temos gases, né? Principalmente quando a gente tem gás os fluidos é um é um fluido, um fluido é um gás e o outro é um líquido ou um gás e uma mudança de fase, né? Que o líquido e um sistema em mudança de fase tem um coeficiente de película bem superior dos gases, emprega-se, né? Para esse tipo de sistemas, emprega-se aletas com o intuito de aumentar a área de transferência térmica na região do gás e, consequentemente, compensar, né? Essa perda por conta do coeficiente de película, né? Então, nós podemos ver que nós, caso aumentemos, se nós aumentássemos a área dessa resistência de controle, nós, consequentemente, diminuiríamos, né? O valor dessa resistência, né? Da resistência de controle. Tá ok? Bem, pessoal, então era isso, né? Foi uma aula, um vídeo um pouco mais longo, né? Mas esses conceitos são muito importantes para avaliação em projetos térmicos de trocadores de calor. Espero que tenham gostado. Vão deixando aí os comentários abaixo do vídeo, né? Assim que eu tiver a oportunidade de ir aí respondê-los. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e aí Legenda por Sônia Ruberti